Música Meu Deus, eu lhe agradeço pelo presente Presente que só o Senhor poderia me dar Eu falo de matriatura negra e divina Minha dor em alto é tão feminina Por que eu acabo de me apaixonar Eu e todo o meu passado devia sofrer E o meu lado vem agradecer A maravilhosa era pra te amar Obrigado, meu Deus, agradeço o sofrido Deus te amou e fico Meu Senhor me mostrou Agora eu tomo mais sozinho Brilhou em meu caminho No alto acalto amor Na minha infinita tristeza eu agrava sozinho Jamais me esperava a beleza de uma paixão Porém a Deus é cantada do meu caminho E o meu amigo E aniversário vai me apaixonar E o meu amigo E o meu filho Coincade o meu caminho E o meu amor Se tem a vida louca E o meu meu coração E o meu Deus E o meu amor E o meu amor E o meu amor E o meu Deus Vai acreditar no rito, o desamor do instinto, que o Senhor me mandou. Agora, não tô com mais sozinho, mas creio em meu caminho, vou alcançar o valor. Vou, vou, vou!